Pula a fogueira Pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iá, iá, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iá, iá, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iá, iá, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iá, iá, pula a fogueira, iô, iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor O balão vai subindo, vem caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São João, acende a fogueira do meu coração O balão vai subindo, vem caindo a garota, o céu é tão lindo